O tráfico foi restabelecido na LMG 642 Rodovia, que liga a BR-367, a cidade de Santa Maria do Salto. Mas os condutores precisam ter atenção, porque a determinação é somente para veículos com peso bruto total de até 4 toneladas. Opa, então tem que ter atenção aí, não vai passando de qualquer maneira, não. É, o trecho acaba de ter sido reformado, né? É, tem a placa sinalizando lá, ó, suporta 4 toneladas. Acima é risco, né? É risco.